Você é um cara assim desprovido, de soberba, de, enfim, dessas vaidades desnecessárias que só alimenta nós todos com a riqueza da sua música, do seu trabalho e do seu amor por todos nós. É um prazer que você está fazendo o seu programa, você queria parabenizar você. Esse programa chega demais, que é um cara que passa e está crescendo mais e mais. Eu agradeço a todos que vieram a tua SBT. Com certeza, Silvano Salles, que vieram a tua SBT para saber que deu certo. Então, vamos aí junto aí, né? Filipe Forte, com o rumo hit do verão, que é mais ou menos assim. Olha lá, essa é pra sofrer. Olhou, pirou, entrou na minha dobrou, é o carro da balada, é o carro. Olhou, pirou, entrou na minha dobrou, é o carro da balada, é o carro. Não fique aí pensando, o carro da balada, é o carro da balada, é o carro da balada. Na minha dobrou, eu boto a sete mil, é tão confortável, banco reclinado, melhor que a fiorina, maior que o camado. Coloquei jogo de luz, instalei o frigorna, o som bateu no fóssil, suspensão maior. Dentro da minha dobrou, você se sente no céu, aqui não passa a pé, é melhor do que o motor. Só pra sofrer. Olhou, pirou, entrou na minha dobrou, é o carro da balada, é o carro da balada, é o carro da balada. Reclina um banco pra fazer esprementido. Cheguei mais, cansado, aqui pra vocês. Uma fantasia, uma secreta realiza, realiza, se realiza. Olhou, pirou, entrou na minha dobrou, é o carro da balada, é o carro da balada, é o carro da balada. É o carro do amor. Cheguei mais, valeu Silvio Monsalha! Obrigado!